Madrugadita E essa angústia me devora Por que, gurinha, foste judiar desse campeiro? E por ti desbravaria o mundo inteiro Choro as mágoas no lacrimar da chaleira E uma saudade pra adorar a vida inteira Olha, gurinha, esse guascaço doeu no peito Eu que já estava acostumado com esse teu jeito Volta, gurinha, tô te esperando Pois tudo no galpão está chorando Até o sol que era parceiro escureceu Por não te ver aqui Volta, gurinha, tô te esperando Pois tudo no galpão está chorando Até o sol que era parceiro escureceu Por não te ver aqui Então volta, volta, volta Volta, volta Vou estar mateando a te esperar Pra ser de novo a minha prenda Ser minha paixão Ser minha paixão Ser a dona do meu coração Então volta, 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 volta Volta, volta Vou estar mateando a te esperar Pra ser de novo a minha prenda Ser minha paixão Ser a dona do meu coração Então volta, 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 volta Então volta, volta, volta Então volta Amém